Fala galera iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Lâmpadas para abajur. Então aqui via Instagram o Atelier Polyblank mandou uma sugestão para... Ô Bruno, faz um vídeo sobre luz para abajur. Ela é artesã, se eu não me falha a memória, do Rio de Janeiro. E ela faz abajures com as garrafas de vidro. Então a gente tinha essas lâmpadas incandescentes, que eram o que a gente usava nos abajures. E para abajur com cúpula, eu sempre indico que a lâmpada seja leitosa. Então eu vou mostrar aqui uma lâmpada incandescente acesa, ela vai ter a sua luz amarela. Ó, tá vendo? E o fato de ela ter o bulbo leitoso, ela não irradia a luz assim espalhada para todas as direções. É como se ela fizesse uma bola de luz e essa bola de luz, ela pega as paredes da cúpula. Ó, agora eu vou pôr a cúpula. Ela está irradiando luz em toda a cúpula, ó. E aí pulando um pouquinho de etapas, viemos para as fluorescentes e chegamos na bulbo de LED, que eu diria que é a lâmpada que eu mais uso para cúpulas, abajures com cúpulas hoje em dia. Então eu tenho aqui, ó. Aqui ela está em um tom neutro, 4000K, né? Então eu vou colocar aqui. E aí eu tenho a mesma questão do efeito da cúpula sendo preenchida, tá? Eu vou pegar uma lâmpada aqui comprida, para tentar preencher o melhor possível. Falando até um pouquinho das incandescentes, a gente teve uma época aí que as empresas traziam lâmpadas Disney, ó. Tá vendo? Aqui era uma lâmpada da Philips Disney. Tinha azul para os meninos e a rosa para as meninas. Confesso que a azul, fica essa coisa, menina é azul, menina é rosa. No final eu vendia mais a rosa para todo mundo, porque ela tem um efeito bem bonito, ó. O tom dela é meio que um alaranjado quando acende, né? E ela fazia, ela ficava um tom bem bonito, ó. De luz. Mas essa a gente vai ter que fazer lá dentro mesmo. Bem, esse é basicamente o repertório que eu utilizo em luminárias, em abajures, que utilizam cúpulas, tá? Eu procuro utilizar lâmpadas que tenham o seu bulbo leitoso, para conseguir fazer que tenha esse efeito de preencher a luz bem uniforme na cúpula, tá? E quando a luminária não tem a cúpula, a gente tem um exemplo aqui, ó, bem ao nosso lado, ó, de filamentos. Então a gente vai entrar para as lâmpadas de filamento de carbono, como são essas aqui, filamento de LED, a gente tem aí uns vídeos que a gente fala só de filamento de carbono, comparando filamento de LED com carbono, só de filamento de LED. Então aí tem uma infinidade de modelos, pequenas, compridas, grandes. Existe também a filamento leitosa, aí é uma situação que dá para usar nos dois, tá? A gente pode usar numa luminária para a lâmpada aparecer e também para a questão da cúpula. São lâmpadas mais caras, então, de repente, a questão, o efeito é maravilhoso. Mas, de repente, eu tenho uma lâmpada ali, vou pôr um valor que tem lâmpadas de mais de 200 reais. Então eu vou pegar uma lâmpada de 200 reais, filamento de LED, Ultramaster, Blaster, e aí eu coloco dentro de uma cúpula e não vai aparecer. Então, assim, normalmente é mais difícil usar dentro de uma cúpula. Então, por uma questão de custo-benefício, em 90% dos casos, esse tipo de lâmpada resolve bem a questão da, quando a cúpula é de tecido ou leitosa, que seja um acrílico. Se inscrevam no canal, semana que vem tem mais. Obrigado!